Bom, e com bola rolando, foram oito gols. O Bahia saiu perdendo, mas ainda no primeiro tempo virou o jogo e goleou o Atlético Paranaense. Eu narrei a partida ontem e vamos ver os gols deste jogo que terminou 6x2 para o Tricolor. É o início do Campeonato Brasileiro para o Bahia, Atlético Paranaense. Já temos bola rolando em Salvador. Guilherme recebeu, condição legal, bateu. Gol, da Marrede. Gol. E é do Atlético Paranaense. Guilherme já estreando com gol. Juninho, é bom descanteio também. A cobrança foi feita, cabeçada. Da Marrede. Gol. E é do Bahia. É de Thiago. Colocado ali o Guilherme, o autor do gol. Aí o Guilherme jogando o tumulto, na confusão. Ela sobra, Jean, faz a defesa. Está na Marrede. Na Marrede. E é do Atlético Paranaense. Marcão. Zé Rafael, limpou. Zé Rafael, pode fazer. Na volta, o Everton. Está na Marrede. Gol. E é do Bahia. É do Zé Rafael. A Lione. Ele contra Marcão. Bola para o Regens. O chute colocado. Da Marrede. Da Marrede. Gol. E é do Bahia. E olha, o jogo está em 220, viu? Torcedor do Bahia, então, empolgadíssimo. Edgar Júnior, entrou na área, bateu. Da Marrede. Gol. E é do Bahia. Edgar Júnior. A Lione, se quiser, tem o Regens. Entrou na área. Regens para fazer. Da Marrede. Gol. E é do Bahia. É desse cracaço de bola chamado Regens. Já temos bola rolando para a segunda etapa. De Bahia, 5. Atlético Paranaense, 2. O Alione vai ali em fundo. Condição legal, cruzamento para trás. Olha o gol. Da Marrede. Gol. E é do Bahia. É de Edson. Está expulso o Marcão. Com a camisa 45, já tinha amarelo. Pelo lance aqui na direita. Muito bem. E o Flávio Rodrigues de Sons encerra o jogo antes mesmo dos 45 minutos. Depois do jogo, o repórter Eduardo Oliveira conversou com o Regens, que marcou dois gols nessa goleada contra o Atlético Paranaense. Ele disse que quase não jogava. É, a gente fez tratamento intensivo durante a semana, estava indeciso se eu jogasse ou não, mas com esforço aí, com a dedicação de todo o departamento médico, fisioterapia, eu consegui estar dentro de campo e pude ajudar meus companheiros a conquistar esse triunfo. Obrigado. Obrigado.